É que o celular clareia, mas está muito escuro aqui dentro da mata. Eu nunca tinha tido essa experiência, né, de andar dentro da mata com o tempo super fechado, super fechado. É uma sensação muito interessante, muito interessante mesmo. Quando você passa em uns lugares mais fechados, ó, a passarinhada está feliz. Quando você passa mesmo, ali na frente, ali já abre uma clareirazinha, já clareia um pouco mais aqui, ó. Está começando a chover. Vou ter que empacotar minha máquina fotográfica. Agora está chovendo, começou a chover. Já embalei a minha máquina. E agora vou... Máquina protegida. Não sei se dá para ouvir o barulho da chuva, mas está caindo uns pininhos bem... Bem, bem gordinho. E agora eu vou aproveitar essa chuva que refresca, né? Vou fazendo a minha caminhadinha tranquila. Hoje é dia 18 de abril de 2024. Chuva no Atalaia. Isso é perigoso. Começou a ventar muito, mas muito mesmo. Então, há a possibilidade, né? De uma árvore cair, de alguma coisa cair e te machucar. Então, você tem que ir muito esperto. Agora diminuiu o vento. Mas o vento deu uma apertada bonita mesmo. Mas fica linda a mata quando chove assim. O verde parece que acorda, né? Fica mais exuberante. É a segunda floração dessa bromélia em pouco tempo. Já fotografei duas vezes aqui essa floração dela. Mas acho essa flor muito linda mesmo. Muito linda. Esses são os achados dentro da mata, né? Que me alegram como fotógrafo, né? E alegraria qualquer pessoa como um espetáculo da Mata Atlântica, né? Grande Mata Atlântica. Tão sofrida. Tão sofrida.